Tcharam! Mais um game que acabou de chegar da Wolfpack Games. Vamos abrir junto, pessoal? Olha só. Sombras da Guerra. A continuação aí de Sombras de Mordor, que eu tô super ansioso pra jogar. E veio direto da Wolfpack Games. Guarda esse nome, pessoal. Precisou de jogo com preço muito acessível. Aqui, ó. Ficassem esses cards. Como sempre, a Wolfpack Games envia, junto com a mídia, um cartãozinho aí com código pra desconto no próximo game. E olha que bacana. Essa edição é a edição exclusiva pro Brasil. Ela vem com uma DLC e um mapa em tecido. Vamos dar uma olhada? Cara, é bem bacana. Olha aí. Show de bola. Daqui a pouco tem review no canal, pessoal. Vamos lá que é ansioso pra testar essa belezinha. Falou!